Oi gente, tudo bom com vocês? Esse daqui é o Bruno, vamos aí pra galera, Bruno. E aí galera. Porque ele não é Bruno, eu vou chamar ele de Bruno, tá? Ele vai ensinar vocês como que faz a pipoca, ou qual o Bruno? Pipoca doce. Pipoca doce, gente, olha lá como faz, ó. Um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo. Na panela. Agora ele vai pegar o milho, tá? E foi essa que ficou faltando, né? Essa pipoca doce, então agora você vai aprender. Essa quantidade de milho. Quase, tem mais ou menos aí uma xícara, tem 200 gramas de milho aqui, aproximadamente. Mais ou menos um pouco, menos de um copo americano. Menos de um copo americano. Ele já tá cheio ali, gente, só que eu convenci ele fazer pra postar no canal. Um pouquinho de açúcar. Quantos tem de açúcar aí? Deixa eu ver. Um pouco americano, um pouco. Um copo americano, gente, de açúcar. Um copo americano de milho. A mesma quantidade de açúcar. O corante. Mostra aqui o corante. O corante é esse? Poli-mentício. Poli-mentício, tá? Que vocês não estão achando que vai tingir aqui com tinta igual a chinanga lá no... Ele coloca uma... Uma bem cheia já dá. Uma bem cheia já dá. Vende aí pra mim esse geladinho aí. Vou dar uma pausa agora. Ele coloca aqui aqui. Leite de coco. Leite de coco. Vou dar uma pausinha aqui rapidinho. Voltando, gente, que eu tive que fazer uma velha que o meu carrinho tá ali, ó. Dá pra ver um carrinho? Aí o Bruno já colocou o xaropi... O xaropi de milho, Bruno? Só um pouquinho, só um pouquinho só. Só um pouquinho, gente, de xaropi de milho, tá? E um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Aí põe umas... Cinco colheres de sopa de água, tá, gente? Tô aqui no olhômetro, mais ou menos, pra aprender como é que o Bruno faz essa pipoca gostosa. E, gente, tô viciada nessa pipoca do Bruno. Vai mexendo. É que agora é só... É só ligar o fogo. Ligar o fogo e a gente não ligar o fogo. É, só ligar o fogo depois que prepara. É, só pode ligar o fogo depois que prepara. Depois vai estourar agora. Vai esperar estourar. Vai demorar. Vai demorar. Não tem problema não. Nós esperamos, né, gente? Pra não dizer que colocou o guangambiarra aqui, tá? Verdade. Tô de boné agora. Seis horas da tarde já vai dar. Tô vendendo geladinha ainda, porque aqui em São Paulo nós estamos no horário de verão ainda, tá, gente? Pipoca boa, viu, gente? Ele tá aqui na instalação Vila Prudente, tá, gente? Vila Prudente do metrô e a linha verde. Deixa eu mostrar como é que fica tudo, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos uma garrafa. Viu, né, gente? É só esperar, né? Não tem problema não. Não tem problema não. A gente vai aumentar o fogo pra ver se vai mais rápido. Ele aumentou aqui o fogo um pouco. Ele tem aqui, gente, ele tem aqui, gente, ó, picoca com bacon, tá? Dependendo se esse vídeo aqui ele tiver mais de quantos mil likes, ó, Bruno? Pra você depois ensinar a fazer a salgada com bacon aí. Quantos mil likes que você quer? Cinco mil, tá bom? É, pelo menos dez, né? Tá bom? Dez mil? Ah, tá, lasqueiro! Ele fez só grande, hein? Então, vocês tão vendo, ó, dez mil likes. Dez mil likes esse vídeo aqui ele vem ensinando a fazer a salgada. Gente, a salgada com bacon muito gostosa. Muito boa mesmo, hein? Mais procurada. É a mais procurada, viu? Ô, Bruno, e fala aí o valor pro pessoal saber mais ou menos quanto custa mais ou menos a pipoca. Tem a dois tamanhos, ó. Tem a nossa de cinco e a grande de sete. E a grande de sete e de dez também tem, Bruno? Por enquanto ainda não. Ah, por enquanto ainda não tem. Só o outro menino lá que tem a de dez. O outro menino tem de cinco, de sete e de dez. Tem que ser de dez? Dez. Aí você vai mexendo a sua retivão panela dessa daqui, se não tiver compra, que o investimento é bom, né, Bruno? Faz dinheiro, Bruno? Vender pipoca? Tá. Tá. Não dá? Não dá pra ficar na pera. É, verdade. Isso aí, né, Bruno? Tá mexendo aqui, ó. O segredo é não parar quando estiver na reta final. O segredo é não parar, viu, gente? Quando a gente tá na reta final aqui, fazendo a pipoquinha. Se não gruda, né, Bruno? Gruda e queima. O gruda e queima. Ele tá ali, ó, mexendo. A tarde toda que eu fico aqui... Quanto tempo a gente se conhece, Bruno? Tem um ano já, né? É, já tem um ano já. É, ele tá aqui todo dia na parte da... A partir de que hora, Bruno? Você tá aqui na estação? Às três. Às três e meia. Às três e meia até dez da noite. O Bruno tá aqui, que às vezes eu saio às dez da noite e ele continua aqui. E a tarde toda fazendo isso, gente. Né, Bruno? A parte toda fazendo pipoca. Tô aqui na avenida, ó. É, da Inha Mela. Não pode parar, né? É, não pode parar, viu, gente? O Bruno tá fazendo pipoquinha aqui, postar lá no canal. Pra o pessoal aprender. O cheiro é maravilhoso, hein, gente? Deixar filmando só a panela agora. Aí você já vai lá. Já vai, ó. Deu pra ver aí, gente? Olha, 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 olha. Que delícia, olha. Agora já tem cliente aqui, né, cliente? Melhor pipoca aqui da região, né? Olha lá. Tá bom? 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 É, tá bom? Não, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? É isso aí, vamos lá. É isso aí, galera. É isso aí. Você dá um tchau pro pessoal Pera aí gente, que ele vai dar um tchau pra vocês, tá? E mais gente chegando Que assim a gente vai O geladinho tá acabando também, tá? Acho que eu tenho mais ou menos uns 20 ainda Tchau, gente Dá um like aí, viu? Beijo pra vocês e boas-vindas Pra nós